Olá pessoal, olhem só que linda essa faquinha de caça gaúcha, terminei nesse instante. Ela tem 5 polegadas de comprimento de lâmina, 10 polegadas de comprimento total. O design da lâmina é o drop point com a ponta suavemente caída. O padrão do aço damasco é o raindrop ou pingos de chuva, liga de aços 1.095 com 15n20. Tenho aqui minha assinatura, Berardo, JS, German Smith. Essa parte aqui pessoal é integral, tá? O nome técnico é bolster e é conhecido no Brasil, especialmente na região sul, que essa faca é uma faca tipicamente gaúcha, é conhecido como bombinha ou bombinha gaúcha. É uma peça só de aço e a título de conhecimento é feita com essa ferramentinha aqui pessoal, tá? É uma lima agulha meia cana, tá? Então são várias horas esculpindo manualmente a lima para fazer essa bolinha aqui, que na verdade é mais oval do que uma bolinha, tá? E que fica lindo, né? É um trabalho que é sempre gostoso da gente fazer. O cabo pessoal é raiz de carvalho estabilizado. Olha que madeira maravilhosa, tá? Madeira nobre, com tons diferentes, muito bonito, um cabo bem acinturado, fica bem gostoso na mão. É um projeto maravilhoso, eu sou um fã incondicional das facas gaúchas. Acho que são facas extremamente práticas, extremamente utilizáveis, além de serem lindas, tá? Trouxe a balança para a gente pesar, essa faca está bem levinha, mesmo sendo uma integral. Só para a gente ter uma ideia. 135 gramas, é praticamente o peso de um canivete pequeno. Bem bacana. Aqui, ó, tá a bainha, no estilo gaúcha também, tá? Couro de búfalo, é... tingido e costurado à mão. E aquele projeto que eu adoro tanto, porque não precisa de fecho, você entala a faca e a faca não cai de jeito nenhum, tá? Muito prático, é perfeita para uso. Então, numa emergência, você simplesmente saca, sem a necessidade de ficar desabotoando, tá? Espero que vocês gostem. Tenho certeza que o dono dela vai ficar feliz. Um abraço, pessoal, e que Deus abençoe a todos.